...terra e dizer o que aconteceu, o que aconteceu. Você tem que esperar aquilo brotar, porque há uma regra, um processo. E a semente irá brotar se estiver no solo certo e houver a quantidade certa de umidade. E muitas pessoas estão descobrindo literalmente como é essa linguagem por diferentes modos. Ou se as pessoas falarem que querem um relacionamento perfeito ou querem abundância, e elas... elas falam de um modo como se só precisassem colocar essa manifestação para fora e conseguirem isso bem rápido, e depois de um ano eu as vejo e ainda está acontecendo, e depois de uns anos ainda está acontecendo, o espaço é positivo, a matriz divina é positiva. Então quando você diz, eu quero que isso aconteça em minha vida, o espaço diz tudo bem, e eu deixo querer, e querer, porque não há resultado, é uma proposta aberta e sem fim. É como um computador. Se tiver um computador maravilhoso na sua frente e não souber o que fazer, ele é como um monte de lixo. Mas se você aprender a linguagem do computador, milagres acontecerão. Tenho potencial ilimitado. Quando eu saí da sociedade, no início de 90, eu me vi em pleno deserto do norte do Novo México, onde eu moro hoje, que é um lugar lindo do mundo. E naquela época houve a pior seca da história, no deserto do sudoeste americano. Um amigo me chamou um dia e disse, Greg, gostaria de ir comigo a um lugar, adoro essa frase, ele disse, é um lugar onde a pele entre os mundos é bem fina, para rezar, para chover. Nem precisou perguntar de novo, eu disse, claro que sim, nos encontramos no local combinado e caminhamos por 135 mil acres do mais lindo deserto. E chegamos a um círculo de pedra, que estava ali há muito tempo. Ele nem sabia quem tinha colocado as pedras ali. E eu não estava preparado para o que eu vi, porque o meu amigo David tirou os sapatos e entrou descalço no círculo. Ele fechou os olhos e saudou todos os seus ancestrais. O que ele disse literalmente foi, todos os meus ancestrais, todos os meus ancestrais estão comigo agora, estão comigo agora. E depois de 20 segundos ele olhou para mim e disse, eu estou com fome, quer comer alguma coisa? E eu disse, é claro, mas eu achei que ia rezar para chover. E ele disse, não, se eu rezar para pedir para chover, nunca choverá. Porque quando rezamos para alguma coisa acontecer, estamos apenas sugerindo que sabemos que isso não está acontecendo e podemos permitir toda a condição que podemos mudar. Eu disse, se não rezou para chover nos 20 segundos, o que você fez? E ele disse, quando fechei os olhos, eu senti o que sinto quando piso descalço na lama, na nossa vila em Pueblo. A lama está lá porque há muita chuva. Ele disse, eu senti o cheiro que se sente quando a chuva cai nas paredes de barro de Pueblo. E senti o que se sente quando se corre pelos campos de milho e o milho cresceu, cresceu muito alto porque choveu muito. E ele disse, eu me senti muito grato e apreciei a chuva que já caiu. Quando você faz uma afirmação, mesmo que no início você faça uma afirmação em que não acredita, na hora em que você a faz, você permite que ela aconteça. E é claro que há muitas pessoas fazendo afirmações e que não estão recebendo o que estão afirmando. Porque estão usando palavras e esperam que as palavras os dêem o que querem. Mas o universo não responde as suas palavras. O universo responde a sua vibração. E as suas emoções indicam quais são as suas vibrações. As afirmações são ampliadas se as usarmos no nosso estado de sonho. Porque nesse momento, o ego está adorrecido. A mente lógica está descansando. E, portanto, você tem a oportunidade perfeita para programar o seu futuro. Programar a sua mente com essas afirmações positivas. Nossos sonhos existem para resolver conflitos entre a nossa consciência e o inconsciente e para regular nosso humor. Mas e se você dormir acreditando estar perfeitamente bem que você... que você está sadio? Tudo aparecerá no momento exato quando tem que aparecer. Eu acho que vai ser muito bom se todos vocês decidirem que a década onde vocês se encontram é a melhor década da vida de vocês até agora. Se eu consigo, vocês também conseguem. Eu saí da escola secundária. Eu nunca estudei nada. E, de repente, eu fiquei fascinada com essa ideia de que se eu pudesse mudar o meu pensamento, eu poderia mudar minha vida. E comecei a estudar. E não conseguia mais parar. Eu fiz muitas aulas, li muitos livros e artigos até que eu pudesse entender exatamente como isso funciona. E no final de três anos, eu estava qualificada para me tornar o que chamam na igreja de praticante licenciada. E isso me deu a oportunidade de trabalhar bem próximo das outras pessoas. E foi assim que eu acho que as coisas começaram a mudar porque eu comecei a ensinar as outras pessoas como fazer isso. E como mudar seus pensamentos para mudarem suas vidas. As pessoas estavam tendo bons resultados trabalhando comigo. Então, comecei a dar aulas e tudo se encaminhou muito bem. E meu próximo passo foi fazer um workshop para 350 pessoas. Então, uma das coisas que eu comecei a notar era o que as pessoas diziam, como elas diziam, o que tinha de errado no corpo delas. E comecei a juntar tudo isso. Então, treinei minha mente para escutar o que as pessoas diziam. Fiz uma lista para meu uso com os clientes e coloquei em ordem alfabética. Se você aparecesse com problema, eu olhava e vi o que estava escrito sobre ele. Eu mostrei isso para uma amiga de classe e ela disse, Louise, mas que ótima ideia. Por que você não faz um livro sobre isso? Eu, oh, é mesmo? Um livro? Assim, meu primeiro livro foi feito em 1976, chamado Você Pode Curar Seu Corpo, que tinha os padrões mentais para o alinhamento físico do corpo e como fazer a mudança. Eu acreditava que os garotões, como os chamo, não publicariam o livro e se fizessem isso, provavelmente iriam mudá-lo, porque as minhas ideias eram muito radicais para a época. Seu pensamento pode mudar a sua vida e eu queria dizer isso do jeito que eu disse. Eu não queria mudar nada porque sabia o que estava fazendo. Assim, eu mesma imprimi o livro. Eu fui ao copiador da igreja porque não sabia mais onde ir e juntei os doze pequenos panfletos. E me lembro de ter levado para o meu professor ver e ele disse, Louise, que bom, que coisa boa você fez. Quantos você imprimiu? Duzentos? Eu disse, não, cinco mil. E ele... Você é louca. Você nunca vai vender isso. Mas dois anos depois, eu vendi todos os cinco mil. Eu mandei uma cópia para toda a igreja metafísica e eu não conhecia outra forma e muitas delas receberam. E... Esse foi meu primeiro livrinho. Eu li o livro e pensei que nunca funcionaria comigo. Mas eu cheguei em casa determinada a tentar. Na época, eu estava com fibromialgia e fadiga crônica. Era autônoma. Meu nível de energia estava tão baixo que mal trabalhava vinte horas por semana. Eu ignorava meus filhos e minhas responsabilidades. Então, comecei as afirmações. Meu corpo se restabelece a seu estado natural de boa saúde. e vi a diferença em uma semana. Afirmava o tempo todo e comecei o exercício em frente ao espelho. Eu ia até o espelho. Se não fizesse isso, as palavras ficavam presas na garganta. Eu tinha que ir até o espelho e dizer eu te amo muito, Jack. Você é perfeita do jeito que você é. Bom, está tudo bem. Eu tenho poder. Nada vai me deter. Eu sou sadia e respiro. E o ar está muito bom. Eu estou aceitando que eu sou parte do universo e ele me dá o que eu peço. Tá bom, eu viajei. Mas tudo bem. Foi uma viagem positiva. Desafios ao longo do caminho. Nos momentos de maior aflição sempre há o humor. O humor nos ergue até Deus. Ele ameniza qualquer situação.